Música Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E rapaziada eu to aqui com mais um ranqueadinho, se não é que aí você entrar, mano Eu, ah, ta aqui, eu já ia falar que tinha um cara mas ele sumiu né, eu não to usando scanner Eu coloquei a mochilinha na perna né, porque eu não to usando paloma, então isso me ajuda bastante Peguei o MP40, calma aí, ó Mentira hein, mentira hein, era pra ter encaixado 8 capa aí hein, esse jogo tá meio desbalanceado isso daqui hein Vou roxar nesse cara mano, só vou dar uma luteada rápida Geralmente quando eu caio assim, eu pego uma arma de rush e vou pra cima Só que eu to jogando muito cauteloso rapaziada, eu to sendo muito cauteloso ultimamente E isso tá me ajudando bastante né, não afobar, tipo ir pra cima do cara Coleta um 3 aqui mano, respeita pô, respeita, tem que respeitar, agora sim Agora sim, só vou pegar esse gelinho aqui ó Agora eu to, nossa senhora, eu to bem demais mano Esse elemento ele vai sentir a minha fúria Só queria achar um capacete né, porque aquelas coisas mano, a gente acha colete Ó Então, tu é ousado O nosso lema é ousadia, alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, vou te dar um caponzudo Só espalhando carrapinha pelo mundo Lê, 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 lê O freitas, o chá em você Cadê esse cara? Tô subindo aqui tranquilo, eu subi no morro né, porque eu tenho gel, então não tem problema Ó Calma aí, vamos na caladinha ó Fala baixo, calma Puxa a arma, agacha Aqui ó Olha aí Já me viu Gel Ai meu Deus do céu, tomou capone do freitione Então cê é bom Ai meu Deus do céu, tomou capone do freitione Double kill Ai mano, coitado O cara chegou Mano, tadinho, tipo Esse é o tipo de tiro que você toma e fica Tá ligado, tu chegou Em central Vou lutear aqui, tem ninguém ó Aí chega e morre do nada Do nada você não tem tempo nem de reação Entendeu? É tipo, só chegou e morreu De anfíbio ainda, coitado Devia ter saído de uma treta né Caiu ali em Brasília Pô, vou pra Brasília não, tá cheio de gente aqui mano Quer dizer, caiu ali em Golf Curse Pô, caiu dois caras aqui mano Vou pegar esse carro, vou pra central Chegou em central, deu tempo nem de chegar no estacionamento Tomou na cara Duzentos e pouco no pote Tadinho mano É triste matar esse tipo de Matar o pessoal nesse tipo de situação né Tipo, o cara não tem reação Foi igual eu jogando X-Trainer Né, eu tava Marcando ali Na pedrinha ali de Brasília na esquerda Que tem em frente a Casa Branca Aí eu tava marcando Tomei de AW Com cinco gelo na mão Comi gelo Na verdade eu não comi gelo mano É porque eu não tive reação Entendeu? O que eu quero dizer com isso tudo? Porque é muito triste Eu fiquei muito triste né Eu fiquei chateado Sabe quando você fica Muito triste com alguma situação? Foi eu Morri sem chance de me defender Se ele acerta o tiro no peito 150 Eu jogava o gel Igual aquele cara ali ó Ele chegou entendeu? Pra lutear Pra garantir seus pontos Só que ele tomou na cara Ele não entendeu Foi nada mano Enfim velho Vou pegar esse gelinho aqui ó Mano Parece que eu não lutear a Brasília Então eu vou dar uma luteada hein Na verdade Só vou pegar Essas coisinhas aqui rapidinho Ó Trocar a Scar Eu não gosto de grosa tá Vou deixar claro aqui Muita gente me xinga Nossa trocou a grosa gente Tem pessoas que gostam De um estilo de arma Tem pessoas que gostam de outro Tem gente que joga de SVD Tem gente que joga de Scar De rambão Eu gosto da Scar Entendeu? Eu prefiro ela do que a grosa Então vocês não precisam me xingar Por eu não usar uma arma Que vocês acham que é melhor Às vezes é melhor pra você Mas não pra mim Entendeu? Você tá me compreendendo jogador? Você tá me entendendo? Vou entrar aqui em Brasília Agora ver se eu acho alguém Porque eu quero trocar tiro né mano Quero dar bala Já estamos aí com duas Que eu tenho 34 Vivo pelo mapa Parece que essa partida aqui Vai fechar com uma safe boa até Porque eu subi ponto Pra fazer umas partidas legais né Porque eu tava fechando com 20 Vivo 15 Lá no diamante 1 Diamante 2 Aí eu subi Diamante 4 Mestre Só que tava pior Sabe aquele meme? É Não tava muito bom Tava ruim também Agora parece que piorou Então Opa Estão quase trocando tiro Eu vou chegar como que não quer nada hein Então eu tava diamante 1 Tava fechando com 15 Vivo Subi pra diamante 4 Começou a fechar com 10 Eu falei Mano eu vou chegar Eu acho que dá pra pegar a visão deles aqui ó Estão na casa do Harry Potter O pau tá quebrando doido Tô chegando hein Ó a granada Nossa senhora Essa granada aqui Ah meu amigo Ó o cara morreu aqui Tá atrás do gelo Opa Mete o pé Eu vou puxar esse cara Eu vou puxar esse cara Vem Vem pro papai Ai meu Deus do céu Tomou capone no freitone Ah mano Tadinho Eu tô muito apelão velho Eu tô muito apelão Não tô dando a chance dos caras reagirem velho Tô nem aí Se fosse eu eles também não Não se importaria com a minha vida entendeu Vamos esperar o dungeon passar né Ficar aqui tranquilinho Porque não tem Nossa senhora tá caindo só o dungeon aqui Se eu tivesse lá fora luteando Eu já tinha morrido já Só aqui já caiu umas 4 dungeons mano Isso é um aviso Né Falando Fica dentro da casa jogador Não sai daí não Agora eu saio Deixa eu ver o que os caras tinham Não tinha nada né Tadinho O elemento não tinha nada Tava muito debilitado ali O cidadão tava trocando tiro Aí ele vai lutear Chega outro ruchando nele Ele pega um cover Acha que tá cover Quando vai ver Uê Como é que eu vim pra fora da casa Puxei ele com gel Que maldade Eu vou dar uma luteadinha aqui mano Pensei que fosse um gel ali Tava brilhando branco Achei que era um gel velho Que isso Eu vou dar uma luteadinha em Brasília Porque não lutearam ainda Opa Tô com dor aqui Muito bem Vou upar porque Cuidado com mina Porque eu tô de colete de capa 2 Então o papo 3 É muito Muito Fenomenal Eu vou dar uma luteada aqui Porque Não lutearam a Brasília ainda Parece que foi só a parte de cima Que caíram E como vocês viram lá na escola Não tinha nada luteado Então vou procurar um gelo mano Porque como eu disse Eu tô jogando safezão né Safezão no sentido de ruchar Com consciência Sabe Não é ficar camperando É você ruchar Aí pra cima com tudo Só que com um colete Com um capa bom Com bastante gelo Pra poder se defender né Porque é ruim Você mata 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 E chega e morre Sem ter chance de reação Sem conseguir colocar um gelo Por exemplo Tá correndo na aberta Toma o tiro e morreu Entendeu Depois de fazer uma skill Muito bonita Então Pra não acontecer isso né Porque eu já me estressei muito com isso Eu tô dando uma luteada melhor aí Bom Se não tiver nada aqui também Eu vou embora Ó Aí moleque Agora sim eu vi vantagem Agora tá tudo Ficando safe do safe Tranquilão Aqui embaixo não lutearam nada Então Vou passar nessas casas aqui rapidão E rapaziada É o seguinte Já ia me esquecendo É Esse vídeo aqui Provavelmente vai tá saindo No dia 25 É pra ele sair no dia 25 né Porque eu programei ele pro dia 25 Só que do jeito que eu sou burro Talvez pode sair antes Se tiver saindo antes Ó outro gelo Se tiver saindo antes do dia 25 Ignora o que eu tô falando tá É porque eu sou burro Então vai passar batido Mas Dia 25 No caso que é pra ser hoje Né Porque ó Outro gelo aqui É pra ser hoje Por quê? Porque eu programei pra hoje Enfim mano Deixa de enrolação velho Fala logo o que você quer falar Meu Deus eu sou muito enrolado É Dia 25 hoje é o meu aniversário mano Então Como presente Eu gostaria que vocês deixassem o seu like Vamos bombar esse vídeo de like mano Deixa o like Se você não deixou ainda Pausa o vídeo e deixa o like Porque vai ser o melhor presente pra mim Mano O melhor presente de aniversário É a companhia de vocês velho É vocês assistindo o meu vídeo Comentando Eu fico muito feliz com isso Então Só o seu like já me ajuda bastante Beleza? E é nóis mano Feliz aniversário pra mim né Tipo O meu aniversário chega assim Eu nem percebo mano Caraca velho Tipo Para pra pensar Hoje Eu tô gravando esse vídeo aqui Que dia é hoje? 23 E Passou muito despercebido Entendeu? Tem pessoas que chegam no mês do aniversário Fica Pô O mês do meu aniversário Nossa Falta um mês Falta sete dias Falta dois dias Eu não mano Tipo Eu percebi que ia chegar meu aniversário Faltando dois dias Entendeu? Eu falei Caraca velho Depois de amanhã é meu aniversário Deixa eu pegar a visão desse drone aqui Opa É na casa branca né Calma aí Então não vamos de peitão não Vai pela casa Pô Dentro da casa pra não tomar de bocão hein Pode ter um reparador aqui Sei por que Quando eu vou ruxar eu falo baixo mano Será que é medo do cara me escutar? Mano Eu tenho que parar com isso Vai Tipo Eu tô ruxando Vou ruxar aqui Calma Pulei a janela Calma aí Ele pode me escutar Né Tipo Como se o cara fosse ouvir mano O que eu tô falando Ele vai ouvir meus passos Dentro do jogo Entendeu? Não preciso falar baixo Mas é automático Hum Não Aqui embaixo ele não tá Ele vai tá no último andar então Deixou uma granada aqui hein companheiro Ó Fingiu que foi e voltou Fingiu que foi e voltou Fingiu que foi e voltou Opa Nossa senhora meu parceiro O que que foi isso? O elemento aqui Foi baleado Alvejado por disparos em la cabeça Ok A gente Como a gente é muito poliglota Né Eu não falo só em português Desparos em la cabeça Sabe o que é isso? Será que é francês? Não é espanhol É espanhol acho Deve ser espanhol Mas mano Que bonito Você viu? Ali rapaziada é o seguinte Fingiu que foi e voltou Fingiu que foi e voltou O cara atirou Ele vai parar pra recarregar a arma Nesse time né Você tem que subir Na velocidade do flash Você tem que ser um relâmpago Branco de Konoha Aí você some na velocidade Da luz E dá trilhões nele Mas foi bonito aquilo hein Tenho certeza que ele não esperava Por uma velocidade tão alta Eu só esperei a brechinha dele Porque eu não ia subir Com ele me esperando Por exemplo Se eu subisse ali na hora Que eu ameacei Eu ia tomar trilhões Porque eu ia estar debaixo subindo E ele ia estar me marcando Ele ia estar esperando Só que no time Que ele foi recarregar Eu subi como relâmpago Relâmpago branco Relâmpago Eu ia falar relâmpago Relâmpago branco Opa Eica Zé Guaritinha Vou jogar uma granada E te explodir nessa casinha Sai Dá pra não tomar capa Mano Tenho 7 gel Então não tem problema gastar Aqui embaixo Relar um kit Escondido Provavelmente se eu tomar Tira aqui eu não tenho reação Só jogar gel Mas Pular nada Bom Mano Eu vou ruxar nesse cara Da Guarita O problema é que Eu vou ter que atravessar Então Opa Acho que mataram ele Acho que mataram O elemento ali Da Guarita Vou aproveitar Pra atravessar agora Pegar a balsinha Aqui A prancha que pega fogo Na água Isso daqui é Free Fire Meu filho Free Fire Olha pra física E fala Física Não é física Não é química Ciência Sei lá o que é A prancha pega fogo na água O que é isso É física Isso vai contra o que As leis da Deve ser natureza Mano Não sei nem o que eu tô falando Eu tô falando merda pra caramba O cara tá na Guarita ainda Eu vou tentar jogar um gel na Guarita Ou puxar ele Ou prender Só que o problema é chegar até lá Não sei se ele me viu Porque ele tinha trocado o tiro com o cara Ele pode ter se distraído Eu vou tentar ir Qualquer coisa Se ele me atirar Eu boto o gel Boa Só mais um Daqui eu consigo puxar ele já Olha Ele tá na pontinha ali Olha lá Bugou Ai no pé não Boa Mano O cara quase me mata Velho Olha a distância que esse cara me deu Essa bala de 12 Olha o tanto de vida que arrancou De colete branco Tá de sacanagem Né cara É sério Tá de brincadeira Se eu morro pra esse cara aqui Eu ia ficar muito bolado Enfim Matamos ele aqui Foi uma bela de uma execução O problema é que ele não tem bala de SMG Ele tava de 12 Eu não vou pegar 12 Vou continuar de MP40 Porque eu não abandono quem esteve comigo desde o começo Entendeu? Eu não abandono aqueles que esteve presente no começo da minha caminhada Ou seja MP40 não vai sair das minhas mãos Não é porque a 12 é hit kill Não é porque essa 12 ela dá um tiro e mata dois Né se atira num cara e ganha 3 kills Que eu vou trocar ela A minha MP40 Que esteve Ó Que que é aquilo ali mano Olha lá Coitado do cara Esse é o tipo de coisa rapaziada Que a gente Né Já imagina Por exemplo O cara tava ali embaixo Você viu que ele nem se mexeu né Ou seja Ele tava escondido Campeirando pra ganhar os pontos Tava no Ates Entendeu? Tava Entrou no jogo Foi pra baixo da casinha E foi pro Facebook Pro Ates né Passar o tempo Aí o cara vai voltar Vai tá morto Ele vai ficar puto Mano Por que que eu tô morto? Eu nunca consigo pegar mestre cara Na moral velho Vou pegar o canto Opa Vou ir pro cantinho da safe Pra ver se eu acho alguém Só que parece que eu já achei aqui né Parece que alguém já marcou no mapa aqui Então vou chegar como que não quer nada aqui ó Nas costinhas Por que que eu tô falando mais? Nas costinhas dele Ó Como é que esse cara me viu mano? Nossa Nossa senhora Respeita o mito Respeita a lenda Rapaz Que maravilhosa Eu vou chamar ela de Freitas Uh Calma aí que eu achei o Alasca mano O baldo do tesouro aqui O ouro perdido Nossa senhora Quanto gelo mano Que satisfatório que a luta é isso Nossa Tem o que? Uns 40 gelo aqui Ah mano Que bom velho Você vai clicando 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 no gelo assim Que gostoso Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega essa cota X também Cadê a cota X? Aqui Muito bem 23 gelo mano Ah não Se eu perder essa partida aqui Não Se eu perder essa partida aqui Eu mudo o nome do meu canal pra Plankton E eu começo a gravar vlogs de Minecraft É sério Se eu perder essa partida aqui Eu volto a jogar Minecraft Eu jogava Minecraft lá em 2010 Eu volto E mudo o conteúdo do meu canal Tô brincando rapaziada Mas não tem como velho 23 gelo É tipo um tiro e um gelo Entendeu? Esse que é o problema Aí que é o problema Um tiro e um gelo Né? Aí você atira e põe gelo Não acerta o capa no cara Atira e põe gelo Não acerta o capa no cara Só toma dano E acaba morrendo Com 20 gelo na mochila Opa Tem um cara ali Deve ter um cara ali Tem um carrinho Aquele carrinho ali É suspeito Eu não vou ficar Jogando gel Jogando gel Jogando gel Entendeu? Ó tem um cara ali na esquerda Eu vou jogar Normal Opa Mano Que cagado Eu nem tava Eu nem tava vendo o cara Eu só atirei Tem mais um ali Tem mais um ali Ó tem mais Como é que é que é x1 dos cria? Ah mano Ah morri Olha isso velho Isso daqui é desproporcional Isso daqui é desbalanceado Tá errado isso daqui Tá errado mano Enrelar um kit mano O cara tá ruxando Ele tá igual um leão Tô ouvindo ele O cara já tomou Capota lixo Respeita pô Como é que essa 12 apelona aí Me dá um tiro Me deixa com 10 de vida De colete blindado Ah tá doido Olha o cara ali ó É o último hein É pra encerrar hein Opa Jogou gelinho Vamos x1 dos cria então Vamos x1 dos cria então Já vai avançando aqui Adiantando gel Tem um 14 Não tem problema Já pega a granada Vai fazendo a granada O elemento ali Já vai ficar meio Já vai ficar meio tonteado Já vai tontear ó Ou ele morre Ou ele morre Não tem muita opção né Eu tô errando todas as granadas Opa 50 de dano na granada ó Já desblindei o colete dele Não tem problema Vamos avançar aqui ó Nossa senhora Quase se eu não erro esse gel aqui Eu tomo capa trilhões Avançando assim de peitão Já joguei outro gel X1 dos cria insano Avancei pela esquerda Joguei ele Jogou a fogueira O menino é bom pra jogar Rapaz Já vamos avançando aqui pela direita Puxa MP40 Se eu subir o capa não foi Joga o gel Já puxa pela direita de novo Pressão psicológica Já vai jogando outro gel Avança aqui pelo meio Não tem problema Ele tá aqui ó Já tô marcado com a moca Já joguei outro gelo Vamos já aqui ó Por aí Ah Se tu viu o capa não foi Joga gelo Já dá uma recuada Recuada estratégica Ai meu Deus do céu Tomou capa No frente O que me restou Foi 6 balas de SMG Quase que acaba as munição E a gente ia ficar na roça aí Velho eu não consegui Não deu tempo de ler o nick do cara Mas mano Parabéns Você joga muito E essa foi a partida Espero que vocês tenham gostado Teve até X1 dos cria aí Tamo junto É nóis Até a próxima E falou E falou